E aí galera, Mirabou aqui. Pelo que vocês já conseguiram perceber do título do vídeo, esse é um vídeo de react. E eu recebi bastante gente falando que eu deveria ver esse vídeo, que eu deveria analisar esse vídeo como produtor musical. Então, beleza, vamos lá. Geralmente quando o pessoal pede pra eu ver uma coisa, geralmente é porque essa coisa é muito mais muito ruim. E o pessoal quer que eu fique puto com essa coisa. Mas, eu sei que esse vídeo é do Sr. Lucas Inutilismo e o cara é maravilhoso. Ele sempre foi maravilhoso, ele é um dos caras mais engraçados desse Brasil. Muito bom, todo o conteúdo dele. E eu não sabia que ele estava fazendo música. Eu não sabia mesmo. Então, essa vai ser a minha primeira vez vendo alguma coisa que ele fez relacionada à música. E, aliás, eu imagino que seja algo grandioso. Até porque eu dei uma olhada e tem uma galera que ajudou nesse vídeo. Inclusive, um produtor, o Marcelo Braga, se não me engano, o Cielo Songs. Cielo Songs, não sei. Desculpa, perdão se eu errei seu nome, bicho. Mas é isso aí. Então, eu percebi quando estava procurando o nome do vídeo que já teve um react de um produtor musical da gringa. Eu não reconheço ele por nome. Mas vai ser legal comparar depois nossas análises. Vai ser uma análise bem técnica. Se você está aqui assistindo o vídeo agora e não é produtor musical, está tudo bem. Eu vou tentar quebrar o máximo para vocês do que está acontecendo. E é isso. Vamos lá. E vamos ouvir 2020 uma música. Tocando em 3, 2, 1, bora. Eu já queria começar falando que eu adorei a ambiência de fundo. A música ambiente. E eu sou um otário por música ambiente. Vocês sabem disso. Adoro. Violão da hora. Iluminação mais da hora ainda. É, coronguinha, coronguinha. Justo. Realmente foi o momento mais marcante do ano passado. Então, justo. Perda de tempo, eu acho que isso quer simbolizar. A música ambiente, ela começa a crescer um pouquinho mais. São vários pés de... Depois eu falo. É hora da gente olhar para trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria o ano de 2020 em uma música? Seria uma bosta, bicho. Opa. E derramou café ali, bicho. Uh. Ah, as barras horizontais saíram. Legal. Ok. Vamos lá. Uh. 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 Blinding Lights. Yep. Yep. Eu vou parar aqui rapidinho só pra fazer uma ressalva, bicho É incrível como em 2020 teve uma alta onda de músicas do estilo synthwave, cyberpunk, novas Talvez tenha sido pelo lançamento de um joguinho aí que tenha um pouco dessas referências Mas teve muita, mas muita música synthwave, cyberpunk, retrowave e foi bizarro Aliás, Blinding Lights do The Weeknd, essa música é maravilhosa e deveria ter ganhado o Grammy, sério Opa, op, 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 vocês ouviram isso? Ouviram isso? De novo Auto-tune quebrou, bicho Opa, tem auto-tune aí É óbvio, sempre tem auto-tune Mesmo que em uma proporção pequena, sempre tem E sempre dá pra perceber quando ele quebra Isso é muito legal Eu vou percebendo quando ele quebra em outras partes dessa música, se tiver Porque a música tem 14 minutos, bicho Então vamos lá Ok Astronomia Astronomia Mudou a música, mudou a música Mudou a música Uh, peraí, precisa ouvir isso de novo Uh, técnica boa Eu tive que parar aqui, desculpa Eu não faço ideia que a música seja essa Mas eu tenho certeza absoluta que é um pop Por quê? Porque um pop é o tipo de música que dá pra fazer a letra em menos de dois minutos E claramente essa letra maravilhosa, profunda É um pop, certeza, bicho Eu não sei nem que música que é, mas já tô farpando aqui Ok Ok Uh, trocou Hip-hop, trap Eu também não conheço essa música Mas, muito bom Eu queria ressaltar as mudanças que ele faz Na master Porque tem mudança na master Nessas transições de música E é bem sutil Parabéns pro maluco que fez De verdade, isso é bem sutil mesmo E... Bem feito Bem feito Parabéns Aliás, eu não sei que música é essa também Ahm... É Dua Lipa isso aí? Eu acho que é Eu pausei aqui só pra provar um ponto Sempre eu falo pra galera Se você vai fazer um base E você quer que ele tenha espaço Você quer que ele trema Você não bota só o base padrão ali Aumenta o volume e pronto Você não aumenta o base no equalizador Você faz a mixagem espacial Você joga o base pro side Boa parte dele pro side Porque é isso que vai fazer o efeito que você quer E muita gente me critica por isso Mas como assim o base no side? O base tem que ficar no meio não Não é assim gente Base no side É... Tem os seus grandes motivos Eu já expliquei isso em vários vídeos Do porquê funciona É porquê matematicamente funciona Então é É isso É o que aconteceu aqui O base ele tá bastante inside Então ele tá bem volumoso E ele não interfere com os outros elementos da música Isso é muito bom Então segue o baile Isso é agudo Vou parar esse momento de calmaria aqui Só pra... Ressaltar outra coisa Galera Não sei se já deu pra perceber Mas isso é um leapsync É óbvio E... Eu acho que todos os instrumentos são leapsync Óbvio Mas a bateria ela parece tão real Isso se chama consistência O cara sabe tocar bem Então ele consegue tocar a mesma coisa Mesmo que gravar Ele consegue fazer o Entre aspas Leapsync da bateria E isso ficou muito bom Porque são os momentos ali Do vídeo Que realmente Você percebe que tá bem sincronizado Momento de energia Parabéns Onde está bem? É um monte de música É um monte de música Vocês ouviram isso? Volta 5h24, efeito de fole de gente batendo na porta Eu acho que isso não foi um efeito de fole colocado ali propositalmente Eu acho que o Lucas tava gravando no estúdio, fechado E enquanto ele gravava, ele finalmente gravou um take bom Só que a galera bateu na porta ali pra, sei lá, falar com ele Ele não percebeu Eu tenho certeza que isso não era pra estar ali 5h24 De novo? Tá, para aí, para aí, para aí De novo? De novo o efeito de bater na porta ali Mas enfim Ele pediu pra parar, eu vou parar, porque essa até agora foi a melhor parte da música Parabéns, ficou muito bom, eu adoro essa música Eu adoro o que você fez com essa música Parabéns, segue o baile Eu conheço essa música Eu conheço essa música também, mais ou menos É uma hardcore, se eu não me engano Se eu não me engano Ou hardcore Eu não lembro É hardcore, com certeza Eu pausei aqui só pra falar que esse, essa compressão que tem na guitarra, bicho, é muito difícil de conseguir De conseguir fazer certo, dá trabalho, dá bastante trabalho Continua É legal Eu também não sei o que, que música é essa? Chutka Drake Chutka Drake É a Drake É a Drake É a Drake É a Drake Olha o que é bom Mano, olha o pé do cara, vei Olha o pedal do Hugo Não conheço também Uh, tchau monetização WAP Eu sou a WAP, para um pouquinho aqui Eu ouvi o WAP uma vez E foi Foi uma das experiências mais broxantes da minha vida Porque primeiro Dá para fazer essa música em tipo 5 minutos Segundo Ele está adicionando mais coisa Eu sinto que tem uma nota a mais na baseline ali Mas segue o baile Eu imagino que vem um dente aí Porque é o que se encaixa É, mais ou menos Mais ou menos, é Tá ok Não, não era bem um dente Ok, chutei errado Mas suave O problema dessa música É que Por eu trabalhar muito com o pessoal Com os alunos que querem aprender música eletrônica específica E não os outros tipos de música É que a galera vê essas músicas famosas E querem fazer remix ou bootleg Eletrônica dessa música E não dá, bicho A música Ela não tem Suporte Musical De teoria musical mesmo Não tem nota suficiente Para se fazer um remix decente de outra coisa É claro que Vocês podem me provar errado Aliás, eu estou sempre aberto A vocês me provarem errado Fazer um negócio Bom Mas é difícil Agora Quando você pega uma banda de verdade Com instrumentos de verdade Com Itaz Bass E Bateria E pensa nos elementos De Nas peculiaridades Dos estilos de metal Que poderiam se encaixar Aí já é outra história Eu encaixaria um dente suave ali Não dente suave Que não existe dente suave Mas Um dente tranquilamente Ali encaixava Parabéns Você fez essa música Ficar não só escutável Mas muito boa, bicho Parabéns Blackpink Eu não sei se vocês já escutaram essa música Aliás, eu não sou o maior fã de K-pop Eu não gosto de K-pop, pra falar a verdade Blackpink em especial Não escuto Essa música eu escutei E eu achei muito broxante o começo Porque ela tem muito Ela tem Muita possibilidade Ela ainda é uma ideia Eu diria que pode ser melhorada Isso aí foi a melhoria Quando você escuta essa parte Na música da Blackpink Ela é Muito fraca Sério, é fraca Fraca, fraca, fraca mesmo Isso Isso aqui Você fez justiça A essa música Parabéns Não, isso é muito bom Aliás, muito bom Você tá cantando em coreano? Caralho Ah, agora vai Hora do funkão Tá, eu imaginava que ia ter um Um keypad aqui Enfim Esse instrumento é um keypad aliás O bass focado no lado esquerdo Não foi muito bom É que agora tá entrando no campo da eletrônica Eu tenho um pouquinho mais de propriedade pra falar Mas não precisa Não precisa Maybe they say goodbye Sem problema Nossa, eu tô ligado nessa música Progressivo, muito bom O cara fez O cara fez O pedal duplo Ficar Suave Isso é muito bom Porque É uma parte progressiva Mas tem Um break da bateria Um pouquinho Menos agressivo Só que ele ainda Deixou suave A transição tranquila Isso ficou muito bom Caralho, um berimbau Eu não esperava ver um berimbau hoje Ok Meu Deus Mano, o groove Olha esse groove Nossa Tá bom Peraí, desculpa Eu tenho que parar aqui Eu adoro groove Eu adoro estilo groove E aquilo foi maravilhoso Sério, sério Maravilhoso Até agora é a melhor parte da música Se eu não me engano Essa porra é da Anitta Muito engraçado Eu vi essa letra Esse metalzão Parando só aqui de novo Isso me lembra muito Tropa de Elite Que é basicamente Na minha opinião As bandas de metal Que se incluem Nesse subestilo É A verdadeira Música Metal brasileira E vocês estão de parabéns Você está de parabéns Porque você conseguiu Mostrar isso De uma forma muito Boa Você conseguiu Passar esse estilo De uma forma muito boa De verdade Música Mais Fale o que quiser Da música brasileira E eu sei que vocês vão imaginar Que eu vou falar muita merda De música brasileira Porque é o que vocês imaginam Que eu faça Mas não O Arrocha O Forró específico Eles tem Um esquema de bass Uma bassline Muito Mas muito cativante Eu adoro isso Eu adoro a bassline De Arrocha Mesmo não tocando muito Mas dá pra aproveitar Muito disso Na música eletrônica Se você parar Pra ter um pouquinho De criatividade Abrir um pouquinho Mais a mente Porque dá pra fazer Então é isso aí Aliás Um dos ganhadores De um torneio O meu Fez uma rocha Step Ficou maravilhoso Enfim Segue o baile Não dá pra ficar parado Olha isso Batuê Batuê Eu fui só pela imagem Isso é muito bom Humm... Isso é Drake também Eu acho Ele lançou duas músicas Um álbum Um álbum né Justo Belos arpejos Uh... Uh... Sendo bem-vindo A bandinhas de rock Dos anos 90 Parabéns Muito bom também Eu não faço ideia Quem seja Eu não faço ideia Quem seja Mas é só uma mulher Pelo... Pelo ar de... É Uh... Volta Isso Não foi o autotune quebrando Foi uma correção Muito agressiva Foi tipo Correção vocal Tipo ele errou a nota Corrigiram Só que foi uma correção Muito agressiva Dá pra perceber Isso é Justin Bieber Eu não conheço a música Mas eu tô falando Todo estilo Eu nem sei se ele Não sou a música Mas o estilo É Justin Bieber Uh... Fala Agora Ok Nada mal Isso é Dynamite Do BTS E eu sei É muito engraçado Eu não gosto de K-pop Eu não escuto K-pop Mas eu sei Dessa música Porque eu já fiz uma música Que eu ia chamar de Dynamite Mas aí eu fui procurar E tinha Tipo Essa Porra aqui já Que chamava Dynamite Falei Não vou chamar a música De Dynamite agora E é isso aí Eu buguei ali Eu tava tentando detectar Vou voltar um pouquinho Pera aí É que eu vi um negócio Meio errado É... Pera aí Little... Funky Funky Eu espero que eu esteja ouvindo Funky E não outra palavra feia É isso aí Era só isso Não faço ideia também Não é uma mulher com certeza Desgrava um Desgrava um Ok Funky Funky Man stop Será que eu estrago a graça? Eu acho que eu vou estragar a graça Tem pelo menos umas 4 paradas ali no meio E... Isso foi acelerado Não só pelo vídeo Dá pra perceber pelo vídeo Que foi acelerado Mas... Eu tenho certeza que se eu baixar Esse áudio Botar no... No FL Eu vou achar também Os pontos de corte Certeza Um deles Um dos pontos de corte Foi muito bem mascarado Carado Mas ainda dá pra perceber Agora tem pelo menos mais 3 ali E... É... Assim, justo Óbvio É difícil fazer essa merda Eu não consigo fazer essa merda Nem em português Imagina em inglês E... É difícil Eu imagino que você queira botar essa música Imagina que a gente tem que usar algum truque E eu gostei do truque que vocês usaram E... É claro Pro... Pro público Pro público alvo É perfeito Ninguém vai perceber Mas eu percebi E é isso aí De novo Eu tenho certeza que se eu abrir Essa porcaria no FL Studio Eu vou encontrar Os pontos de corte Suavão ali Suavão Pra mostrar Mas... Deixa suave Muito trampo É... Isso vai passar de ser um react Então... Então vamos deixar do jeito que tá E é isso aí Ah, e acabou Ok Tá Vamos lá O que eu achei Primeira coisa Mix Master Impecável Parabéns Consegui o tom Da guitarra Do bass Do jeito que vocês conseguiram É maravilhoso também Eu... Eu sou Adepto em trabalhar com Instrumentos que não estão Nas melhores condições Então... Não os melhores cabos Não os melhores Capitadores Não os melhores guitarras Os melhores microfones Então... Isso sempre dá mais trabalho Porque a gente tem que Sacrificar um pouco Da qualidade Pra tirar um pouco Dos defeitos Então... Já é difícil Nesse caso Mas quando você tem De fato um estúdio Eu imagino que o senhor Marcelo aí tenha Um estúdio profissional Com gravação profissional Isso é ótimo Tem até uma porta profissional Ali pra bater No meio da música Do Billie Eilish Mas... É muito mais fácil E... Dá pra ter mais liberdade Com o que você faz E deu pra ver que ele teve Muita liberdade Criativa E ele conseguiu implementar As coisas certinho Ele conseguiu fazer As mudanças de Master De uma forma Super sutil Isso é muito difícil De se fazer Cara De verdade Isso é muito Muito difícil De fazer Master já é um bicho De sete cabeças Quando você faz Várias Segmentadas Na música Aí é... É... Aí é top Parabéns O... Lucas Você... Cara você canta Você canta bastante Você canta até que agudo Teve uma música Eu fiquei impressionado Eu não consigo chegar agudo Mais de jeito nenhum E... Você mandou muito bem Parabéns mesmo Eu gostei pra caramba Desse vídeo Gostei mesmo Do tipo de Vou baixar pra ouvir no carro E... Defeitos Porque eu sempre tenho Que falar de defeitos Bom Alguns autotunes quebrando Dá pra regravar Alguns De novo Aquela correção Que dá pra perceber É que sempre tem aquela pegada O público Alvo Não vai perceber É mais a galera Punhetinha Que vai perceber Tipo eu Então Justo Justo Mas Fora isso As suas transições Foram muito suaves Eu Teve uma ou duas transições Só que eu diria Que Ah Isso foi uma transição Porque o resto Não dá nem pra perceber Que foi Eu gostei Pra caramba Primeiro Acho que se for fazer Um top 3 Primeiro A música da Anitta O Groove Segundo A Blackpink E terceiro A Billie Eilish Foram As minhas 3 Sequências favoritas Sem sombra De dúvidas Parabéns Isso ficou Foda 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 Deu até ideia Eu vi aquele groove Da Anitta Sério Muito bom Então é isso Rapaziada Se você assistiu Até aqui Parabéns Se você tá vendo Onda de react Parou no meu vídeo Suave Eu sou Miraboa Produtor musical Eu ensino Produção musical Pra Quem só tem Um computador E mais nada É tudo que você precisa Então se você quiser Aprender produção musical Tá aí o canal Tem vídeos básicos Tem vídeos avançados Tem vídeo fazendo uma música Ao vivo Tem lives Tem torneios de música Que você também pode assistir A comunidade inteira Batalhando até a morte Pra ganhar Um prêmio no final E É basicamente isso aí Então valeu galera Se você gostou do vídeo Clique no gostei Se você não gostou Não clique no gostei E a gente se vê na próxima Valeu E Falou Tchau 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 Tchau